David, é sempre moralizador começar um torneio, neste caso na taça que é uma prova a eliminar, com uma vitória tão concludente? Sim, é bom, é sempre bom ganhar e ganhar é uma excelente equipa, trabalham bem, a vez que tem escola de futsal é sempre bom ganhar, quanto mais para a taça querem eliminar, não podemos perder. Para o campeonato, neste caso para o torneio principal, os seus objetivos passam por quê? Ir fase a fase ou declaram-se já uns candidatos ao título? Não, a gente não se vai declarar uns candidatos ao título, a gente vai pensar jogo a jogo, neste caso tentar vencer todos os jogos, claro que a gente quer ganhar o torneio, não somos diferente de ninguém. Ok, obrigado e boa sorte.